RS3 Pro, o substituto do RS2 para câmeras DSLR mirrorless, o Ronin, ele é um gimbal estabilizador de câmera para você fazer aquelas imagens bem suave, bem cinematográfica e estabilizada, porque não tem como você com uma câmera pesada na mão, ainda mais com uma lente zoom, fazer aquelas imagens super suave, estabilizada, vai tremer tudo, né? Então, essa ferramenta aqui te possibilita aquele vídeo profissional com imagens suaves e super estabilizadas. Eu vou usar o RS3 Pro nesse vídeo com essa câmera aqui, que é uma Sony A6500 com uma lente da Sony também, 18-105, é bem pesadinha, junto com essa cage aqui, que também tem um vídeo lá no canal falando sobre ela, para aumentar o peso total do equipamento, para levar à prova de fogo esse super gimbal da DJI. E se esse tipo de conteúdo já te interessou, fica comigo até o final do vídeo, vamos lá? Breno Sobrinho aqui, lembrando que aqui no canal você encontra um unboxing, tutorial de produtos eletrônicos e dicas sobre audiovisual. Bom, e sem muita demora, né? Vou abrir logo essa caixa aqui, desse super gimbal da DJI, o RS3 Pro. Vou abrir aqui rapidão, não vou nem virar muito a câmera aqui, não vou nem trocar a posição da câmera, já vou abrir essa caixa aqui logo, para a gente ver o que vem dentro. Bacana, vem com as espuminhas aqui de proteção, para não dar impacto. Logo aqui embaixo tem o manual do gimbal, vou deixar aqui no cantinho. Então, aqui bem de pertinho, ó. Vem com uma caixinha aqui, para separar, ter uma divisória, né? Vou tirar a primeira de cima, para não cair aqui o gimbal. Vamos ver o que vem dentro dessa caixinha aqui. Vou botar aqui para baixo. Caixinha vem os cabos, os cabos de conexões, né? Para você dar o play, dar o rack, né? Aqui vem dois cabinhos nesse saquinho. Vou deixar aqui do lado. Ver se tem mais alguma coisa dentro da caixinha. Vem os parafusos, ó. Faz parte do gimbal, é peça sobressalente. Daqui a pouco eu vou saber. Vem um plate. Vou tirar aqui para vocês verem o plate direitinho. Aqui é um platezinho bonitinho, ó. Com motor de foco. Consegue ver aí, ó. Deixa eu ver o que vem mais aqui. Essa pecinha aqui, ó. Ela já estava presente desde o primeiro do Ronin S. No final lá você coloca a lente assim, ó. Para não forçar muito o gimbal, né? Tu bota ela presa no plate e prende aqui na lente. Fica assim, ó. E não vem mais nada na caixinha, só uma silica gel. Então vamos para a outra caixa. Que é essa caixona maior aqui. Vou abrir aqui rápido. Dentro dessa caixa maior vem um tripé. Que é o tripé do nosso gimbal. Muito bem construído, o tripé. E com a borrachinha para não ficar deslizando. Um monte de rosca para você encaixar embaixo do Ronin. Ele tem um grip, uma pegada boa, não escorrega. Bem legal. Esse é o plate para você colocar a câmera. Os encaixes vieram bem facilitados agora. A bateria do gimbal. Pegada boa também. Embaixo para encaixar o tripé. O liga e desliga, né? Vou dar um toque aqui, ó. Aqui é a portinha USB para carga. Para você carregar o seu equipamento. O detalhe é que agora você não precisa estar com a bateria conectada no seu Ronin para carregar. Se conectar aqui o carregador. Pode ser o carregador de celular. Essa aqui é uma portinha tipo C. Ele já começa a carregar. Sem a necessidade de estar conectado. O antigo Ronin tinha que estar conectado a bateria no gimbal para ele começar a carregar. Esse não. Não vem mais nada dentro dessa caixinha aqui, ó. A última coisa que vem dentro da caixa. O nosso gimbal. Bem bacana. Está bem bonito. O carro está vazio, ó. Não vem mais nada ainda na caixinha. Essa é a versão Pro. Não é a versão Combo. Que tem a versão RS3 Pro Combo. Que vem um motor de foco. Vem vários cabos ali dele. E vem com uma bagzinha. Já vem com uma... Um gripzinho, né? Um hand grip para você colocar ele aqui. Segurar ele com mais... Com mais firmeza. Essa versão ele não vem com esse hand grip. E não vem com a bag de transporte. Eu consegui comprar ela um pouco mais em conta. Vou deixar o link aí embaixo na descrição aí. Comprei na loja Amazon. E eu vou montar ele agora aqui na câmera rapidinho. Para ver como é que fica e falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Todo o gimbal de forma automática Você vê que ele está travado Ele está desligado, ele travou Ele para com a câmera Nessa posição aqui, do jeito que está aqui Pronto para você transportar ele E ele pode ser também destravado Manualmente, nessas travinhas Que ele tem, posso destravar ele Tanto manualmente quanto automático Se eu destravar aqui, ele vai mexer Depois ele trava de novo Vou ligar o gimbal para vocês verem Aqui no botão Power Eu ligo, ele já vai destravar E armar E se eu der mais um toquinho Com o gimbal já ligado, ele já está aqui Em pleno funcionamento Pronto para trabalhar Eu já equilibrei ele, já está bem estabilizado Se eu quiser transportar ele para um lugar Eu dou um toque aqui No botão Power E ele vai travar todo o gimbal Travou Travou todas as travinhas do gimbal Consigo transportar ele Tranquilamente Para destravar ele Eu dou só mais um toquinho E ele já destrava Excelente essa função Gostei muito Quando eu desligar o gimbal Antes desligando o gimbal aqui no botão Só segurar que ele vai desligar Ele volta com a câmera Nessa posição inicial que estava E totalmente travado Pronto para transportar ele Ele fica duro aqui Não tem mais aquele problema De ele ficar molengo E arriscado bater a lente Bater a câmera Outra coisa bem bacana Nesse gimbal É essa tela de LCD Sensível ao torque Com mais brilho que a versão anterior Possibilitando visualizar as funções Funciona muito bem O touchscreen da tela Dessa telinha aqui Esse gimbal aqui Ele pesa sem a câmera O gimbal com tripé E a bateria Ele pesa 1,5 kg Que é igual a 3,3 libras Esse disquinho aqui Que vem nele agora É um disquinho personalizável Que você pode Colocar aqui tanto Velocidade do obturador ISO Você configura diretamente no aplicativo da DJI No Ronin E você consegue usar ele de atalho Aqui muito bacana Ele fica bem em cima do gatilho Você pode usar também como anel de foco Quando botar o motorzinho de foco Bom, para equilibrar a câmera aqui em cima É bem prático Eu vou ensinar isso em outro vídeo Para não ficar longo esse vídeo Agora ele vem com uma roldana Aqui na lateral Que ele empurra a câmera para frente e para trás Para fazer os ajustes mais finos Facilitando ainda mais Para equilibrar a câmera aqui em cima do gimbal Só rodar para frente ele vai Roda para trás ele volta A outra novidade É que agora ele possui uma chavezinha seletora aqui do lado Que você possibilita mudar os modos do gimbal Sem você precisar entrar no menu do gimbal Bom, esse gimbal é compatível com diversas câmeras Você pode pesquisar diretamente ali no site da DJI Você consegue fazer a conexão sem cabos Via bluetooth da sua câmera Só clicar aqui Que ele vai procurar a sua câmera Você faz a conexão Você não precisa mais usar cabos E ele também vem os cabinhos Para você Se quiser usar o cabinho para conectar Tem aqui o cabinho também Bom, vamos falar da bateria agora A bateria desse gimbal Que fica entre o gimbal e o tripé Ele veio agora com 1950 mAh E te possibilita o uso até 12 horas Dependendo do seu tipo de uso Tem um botãozinho para você saber Quanto que está de bateria Já está precisando carregar Está no finalzinho Eu não carreguei ela E para carregar essa bateria Ela recarrega em média Uma hora e meia Uma hora e vinte E ele já fica pronto para trabalhar de novo É bem rápido o carregamento E vai durar mais as 12 horas Para você trabalhar com o seu gimbal Então é isso pessoal Acho que já deu para ter uma ideia De quão poderoso e útil Essa ferramenta aqui Para produtores de conteúdo Filmmakers Para produzir aquelas imagens Bem estáveis Bem estabilizadas E produzir aquele conteúdo De altíssimo nível E esse é um equipamento Que realmente impressiona demais Pela sua tecnologia Você tem uma ideia Que pelo aplicativo da DJI A gente consegue controlar o gimbal Pelo telefone Ele faz exatamente os movimentos Que você está mandando fazer aqui Com altíssima precisão Sem você precisar colocar a mão no gimbal Você consegue disparar aqui Para começar a gravar Fazer foto A gente está falando de um equipamento De altíssimo nível Para você implementar Nas suas produções E fazer um trabalho super top De super qualidade Então me diz aí O que você achou Desse super gimbal da DJI O RS3 Pro Coloca aí nos comentários Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Curta o vídeo E até a próxima